Fala galera, aqui Cairo Jardim e eu estou gravando esse vídeo em resposta a Aline, esposa do Rafael Willian que desrespeitou a minha pessoa, desrespeitou a família na boca do povo e a todos os youtubers produtores de conteúdo quando disse que eu sou um nada e um cara sem carisma, por isso eu não estou na televisão e só consigo crescer no YouTube eu quero dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho Aline, da família na boca do povo eu tenho muito orgulho dos quase 2 milhões de visualizações que a gente deu até agora nesses últimos meses e quero dizer o seguinte, o na boca do povo começou há muito tempo antes da fazenda começar eu nem imaginava que seu esposo estaria lá, não montei na boca do povo para falar de Rafael Willian a gente fala da fazenda sem querer desrespeitar ninguém do lado pessoal, a gente fala do jogo e para mim sinceramente um cara que chama mulher de verme, que desrespeita todas as mulheres e não tem coragem de enfrentar homem do jeito que enfrenta mulher, para mim eu não vou passar a mão na cabeça e um recado especial para a família na boca do povo a qual eu devo muito respeito e consideração eu acho que essa fazenda já flopou, os protagonistas principais, a galera realmente que chama atenção já foi tudo embora, eu até inclusive queimei minha língua porque no começo eu não estava torcendo para a Nádia mas depois agarrei uma vontade dessa mulher ganhar por tudo que ela sofreu lá dentro inclusive o que o Rafael julgou ela bastante em relação ao que ela fez com o sertanejo e agora fica dizendo aos quatro cantos que não gosta de quem julgou ela será que você está jogando com o público aqui fora, Rafael? desculpa, Aleluia, mas eu não caio nesse papo de novo não, tá? beleza? agora em respeito à família na boca do povo, em respeito a quem torce até para outros candidatos venha participar da live, aqui a gente trata todo mundo com respeito seja você torcedor do Rafael, do Evandro, de quem quiser inclusive eu torço para o Evandro, torcida da Nádia, torcida do Evandro, quem quiser vamos junto para tentar, como bons torcedores, fazer o Evandro campeão beleza? aguardo vocês hoje mais tarde na live